Sei que picou no seu quarto, um pedaço do meu coração Eu que te amava inteiro em direito, quanto existia ilusão Tô passando agora pra te avisar, que pro seu amor eu não vou mais voltar Estou apaixonado por um outro alguém, você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais, eu já perdi teus carinhos, tarde demais, eu já arrepi meus caminhos Tô passando agora pra te avisar, é tarde demais Tarde demais, eu já perdi teus carinhos, tarde demais Eu já arrepi meu caminho, tô passando agora pra te avisar Tarde demais, eu já arrepi meu coração Tarde demais, eu já arrepi meu coração Tarde demais, eu já arrepi meu coração